Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Playfish Fazendo um vídeo agora, vim aqui pro quintal Porque eu vou tá cortando aqui alguns materiais aqui Pelo seguinte, eu não ia gravar esse vídeo Na verdade, acabei de gravar um vídeo aí falando do Plastisol E vou tá fazendo outros vídeos seguidos aí relacionado ao camarão Como eu falei aí no vídeo anterior Falando sobre o camarão ovado Falando sobre o camarão com glitter de poliéster Fazendo na prática aí pra vocês visualizarem Porém eu tô com alguns jigs pra fazer pintura Alguns jigs pequenos, pindoca, sapinho, entre outros Então vai ter vídeos aí também de pintura de iscas aí no decorrer da semana Ou se não for essa semana agora, na semana que vem Vai ter vídeos aí relacionados à pintura Vai ter barulho galera, que eu tô no quintal, tem um abençoado ali Ficar brabo com os cachorros latindo lá fora Esse ali é o Toy, nosso cachorrinho E eu vou fazer um suporte galera Vou fazer um suporte pra pintura de iscas E acompanha aí pra vocês pegarem essa dica Talvez é uma ideia que vocês podem associar a uma outra ideia de vocês Pra você também que quer fazer um suporte pra pintura Então pega essa dica aí Talvez vai te ajudar em alguma coisa Esse vídeo, beleza? Então pessoal, quero mostrar pra vocês aqui Esse material aqui Eu fui fazer um serviço num condomínio semana retrasada E eu achei esse material, tá vendo? Isso aqui é uma peça que vem em caixa de piso de porcelanato Tá vendo? E aí quando eu bati o olho nessas peças Estava jogado, foi jogado fora Eu peguei umas oito peças dessas Falei, caraca, vou fazer um suporte pra pintura E aí vou tá fazendo aqui na prática Mostrando pra vocês O como eu vou fazer Beleza? Vou utilizar duas peças dessas Uma tá aqui, a outra tá ali Vou colocar aqui o celular aqui No tripé pra você Pra filmar aqui algumas partes Vou tá cortando galera E fazendo a montagem aí pra vocês verem Então segue aí o vídeo Se você não é inscrito Se inscreva no canal Deixa aquele like Pra fortalecer aí Deixa seu comentário E vamos que vamos Vou tá cortando aqui galera Um pedaço dessa madeira Porque tá muito grande Porém galera Não calculei tamanho, tá? Tamanho você Se você for fazer um suporte pra pintura Você vai analisar aí o tamanho Que fica melhor pra você De acordo com o seu ambiente de trabalho Mas eu calculo aqui Que tenha uns Oitenta centímetros aproximadamente Eu vou deixar de comprimento aqui Tô dando uma diminuída Essa madeira aqui Eu vou cortar os dois lados Que tá rachado aqui Os dois lados Então eu vou tirar um pedaço dos dois lados Aproveitando A parte que tá melhor A única coisa aqui né galera Não medi Como eu falei pra vocês A única coisa Eu vou cortar as quatro peças aqui Que eu vou utilizar do mesmo tamanho Então galera Então galera As peças cortadas aqui Eu falei quatro peças Mas na verdade São seis peças Dessa daqui tá? São seis pedaços Porque essas peças Elas vão pegar aqui assim ó Dessa maneira Uma Duas Três De um lado E três Do outro lado Montando aí um varal Onde eu vou fazer as furações E esticar o arame com a mola Pra prender as iscas Então vocês vai ver aí Acompanha o vídeo Não sai daí não Pra você pegar aí o passo a passo Beleza? Embora seja algo simples Mas pode te dar uma ideia aí também Pra solucionar seus problemas né Talvez com essa ideia Você pode somar alguma ideia sua E fazer aí a ferramenta Que você tá precisando aí O seu varal de iscas aí Pra tá fazendo as suas pinturas Beleza? Então vamos que vamos O seu varal de iscas Feito isso galera Agora eu vou fazer a mesma coisa Do outro lado aqui Pra depois fixar A outra parte Vamos lá Tá aí galera Já parafusei ó As seis peças E agora eu vou Colocar A peça aqui da outra lateral Olha o toy aí ó Olha o toyzinho Sem vergonha Vamos que vamos galera Então galera Finalizando aqui Praticamente Parafusei já o outro lado ó Fixado Embora né Essa não é a posição Que vai ficar Mas a posição é essa aqui ó Vou mostrar pra vocês Tá aí galera ó Suporte pra pintura aí ó Muito simples né Muito simples né Usei as peças aí Que eu achei galera Quando eu vi isso lá no condomínio jogado Eu falei Caraca Vai me servir E ficou bacana aqui ó Aqui eu vou fazer as furações Aqui agora Pra tá prendendo as molas Pra esticar as iscas aí Pra pintura Show Então é isso galera aí ó Show de bola Vamos que vamos Preparar aí Já tá escurecendo galera ó O dia tá escurecendo já Já são exatamente Cinco e meia da tarde Né E Vamos que vamos Segue o vídeo Vendo Visualizando as próximas partes Vai ser lá dentro Lá no ateliê Grande abraço Vamos lá Então amigos Dando continuidade aqui No suporte aí né No suporte que eu chamo aí De varal pra pintura Eu chamo de varal de isca Essa ferramenta Mostrando aí pra vocês O como ficou Tá vendo Pra mim ficou bem bacana Ficou excelente Ficou até melhor do que um Que eu já tinha galera Então assim É uma ferramenta Que tem uma utilidade Muito boa Principalmente Pra galera aí Que faz Pra vocês que trabalham Com gig Pra pintura de gig Então ó Eu utilizo essas molinhas Aqui tá Isso aqui galera Quando eu pesquisei Pra comprar essas molinhas Eu usava elástico Tá Sempre usei bastante elástico Dá pra fazer também Com elástico É Esses elásticos aqui ó Só que eu comprei As molas Pelo fato da durabilidade Ser muito maior Então dura muito mais tempo Então galera Realmente esse vídeo Foi um vídeo que É Eu nem ia falar Sobre isso galera Eu tô Fazendo aí Uma série de conteúdo Voltado pra isca soft Camarão Né Inclusive os próximos vídeos É Eu vou tá dando continuidade A esse tema Tá falando do camarão ovado Camarão com glitter de polieste Fazendo aí na prática Pra vocês verem Mas decidi gravar esse vídeo Porque eu tenho certeza Que pra alguns É interessante Então por isso Tô gravando aí E eu quero mostrar pra vocês O sistema Como funciona Beleza Vou colocar aqui O celular aqui agora No tripé E vou tá mostrando pra vocês Em relação ao comprimento Galera Em relação ao tamanho Tá aproximadamente Aqui com 80 centímetros Tá Na verdade eu acredito Que esteja com 90 centímetros Essa peça aqui Mas o tamanho É variável Você vai fazer aí Do tamanho Que fique melhor pra você E aí Talvez você possa falar Poxa Mas essa peça Fábio Como que eu consigo Essa peça Não necessariamente Você vai fazer Com uma peça Como essa Foi o que eu falei No início do vídeo Isso aqui é apenas Uma ideia Que você vai ajustar Com os materiais Que você tem Com aquilo que você tem Você pode estar fazendo Isso aqui com a madeira Fazer esse triângulo Aqui com madeirite Parafusar Nessas peças aqui E fazer um suporte Como esse Aqui galera Dá pra pendurar Dezoito iscas Em cada Em cada Parte Dessa aqui Ou seja Dezoito com dezoito Trinta e seis Então eu consigo Pintar Trinta e seis Iscas desse lado E trinta e seis Iscas do outro lado Tá Então fica bem bacana Aproximei um pouco Aqui galera Pra mostrar pra vocês Como que eu penduro A isca Aqui no meu Varal de pintura Eu chamo isso aqui De varal de pintura Dessa maneira Vou pegar aqui O sapinho Penduro aqui O arame Coloco aqui Coloco outro arame E estico aqui Na mola de baixo Na verdade Aqui eu preciso De um arame Um pouco menor Então eu consigo Ajustar isso aqui O tamanho da isca O tamanho do arame Então eu preciso Fazer uns arames Desses Alguns maiores Outros menores Por causa Da diferença da isca Embora Vou deixar assim mesmo Só Vou estar mostrando Pra vocês Aqui rapidamente No caso Precisa ficar bem Esticadinho Então Coloco aqui Vou pegar Essa pindoca Aqui Vou esticar Ó Essa aqui Já ficou bem Esticadinha Acabei de dobrar Esses arames Dobrei Bastante Do mesmo tamanho No caso Eu tenho Outros arames Já dobrados Menores Tá Coloco aqui Tá aqui As duas Pindocas Por que Que eu utilizo A mola Porque Fica Mais firme A durabilidade Dura muito Mais tempo E aqui Eu faço O giro Aqui Na hora Da pintura Eu vou girando A minha peça Eu consigo girar Ela e pintar Ela em todos Os ângulos Então Fica bem bacana Com as molas Por causa Disso E se eu quiser Pintar Iscas maiores Galera Se eu quiser Pintar iscas maiores Como que eu faço Pra pintura De gigues Maiores Como esse gig Aqui Pra pintar Gigues maiores Galera Eu faço Assim Eu mudo O ângulo Começo Daqui Da ponta Tá Começo Da ponta Vou mostrar Pra vocês Aqui Começo Da primeira Aqui De baixo Eu pego A primeira Aqui De baixo Estico Pra cá E vejo Qual Que já Vai ficar Legal Essa Aqui Ainda Tá Frouxo É claro Que eu posso Botar um Arame Menor Aqui Mas aqui Aqui Já vai Ficar Bacana Eu mudo O ângulo Da isca Exemplo Vou pegar Aqui Vou pular Uma Vou pegar Aqui E vou Colocar Vou pular Outra Aqui Então Olha como Que fica Bacana Galera Então Aqui Nesse Angulo Eu consigo Fazer A pintura De gigues Maiores Consigo Rodar Peça Peça Pra todos Os lados Então Com esse Tipo De varal Aqui De pintura Eu consigo Trabalhar Com mais Tranquilidade Pra pintar Uma quantidade De iscas Melhor Então Vocês Vão Tá vendo Vídeos Aí Na prática Fazendo a Pintura Beleza Então Essa foi Uma dica Pra você Fazer Um varal De pintura Pra você Agilizar O seu trabalho Agilizar O seu processo De trabalho Então Obrigado Você Que tá Assistindo Esse vídeo Até o final Galera Hoje Pra mim Foi um dia Bem cansativo Um dia De trabalho Bem cansativo De verdade Mesmo Cheguei Muito cansado Do trabalho Hoje Mas como Eu comecei A fazer Esse suporte Ontem Tô dando Continuidade Hoje Mostrando Pra vocês Esse vídeo Decidi Mostrar Pra vocês Pra Pra ajudar Alguns Aí Fica Como Uma dica Como Uma ideia Pra tá Ajudando Vocês Na confecção De um varal De pintura Fica bem bacana Feito Desse jeito E só Pra deixar Bem claro Essas molas Aqui Eu comprei Pela internet São molas De cerca Elétrica Pesquisei Vários tipos De mola Até eu Achar Essas Aqui Então Essas Aqui Eu achei Bem bacana Pra fazer Esse trabalho Beleza Então Um grande abraço Galera Obrigado Você que assistiu Esse vídeo Até o final Se você Ainda não É inscrito Se inscreva No canal Deixa Seu like Pra tá Ajudando No crescimento Do canal Deus abençoe Grandemente A sua vida Um grande abraço E nos vemos Nos próximos vídeos Valeu